O duelo disputado no estádio de São Luís começou com a entrada forte do Farense que logo aos 4 minutos se podia ter adiantado no marcador não fosse a má direção dos cruzamentos de Bruno Carvalho e a Ramiz. A pressão da formação Algarvia foi intensa durante o primeiro quarto de hora do encontro e aos 9 minutos a hesitação de Rafael Veloso foi desaproveitada pela bicicleta de Rambé e pelo remate frouxo de Bruno Carvalho ao que se seguiu a meia distância de a Ramiz ao lado da baliza orientalista. O oriental teve dificuldades em sair para o ataque no primeiro tempo e a indefinição no último passo foi o maior obstáculo sendo o tímido remate de Valdo a única tentativa de visar as redes de Bento até que aos 50 minutos Bruno Carvalho bateu o canto concluído por Ventosa para 1-0. O golo fez acordar a formação de Marvila e logo na reposição da bola ao centro a boa jogada de envolvimento culminou com o pontapé de Henrique Gomes para a primeira intervenção de Bento ainda antes do cruzamento de Tiago Freitas ser desperdiçado de cabeça por Sadeiro. Aos 67 minutos Tiago Freitas voltou a pôr à prova os reflexos de Bento guarda-redes que pouco depois se impôs ao cabeceamento de Diego Tavares e com a ajuda do posto manteve a sua baliza inviolável perante duas novas tentativas do central brasileiro. Com as linhas recuadas desde que se colocou em vantagem o Ferença ainda repostou por ir ao biso e beneficiou de uma grande penalidade por assinalar pelo pisão de Paulinho sobre o Peter dentro da área num franco sinal de que o marcador não mais se alteraria. Em cima do minuto 90 o inconformado Tiago Freitas voltou a encontrar a barreira chamada Bento segurando um resultado que mantém o oriental a 5 pontos da linha de água. O próximo jogo é já na quarta-feira, 9 de março, às 15 horas no Carlos Salema contra o Braga B e o apoio de todos os orientalistas é fundamental. Nós temos tido alguma dificuldade em termos o plantel todo disponível com várias razões, jogadores almas condicionados e dentro desses problemas de epidemiologismo preparámos uma equipa que teste-nos a possibilidade, a iniciativa ou adversária e tentámos também aproveitar um pouco também a ansiedade desta equipa que eram todas as equipas que necessitam urgentemente pontos para aqueles que são os objetivos e tentar criar algumas dificuldades ao adversário para que perdas de bola, para que nós pudéssemos sair em ataque raro, em qualquer ataque e acho que as coisas até funcionaram tendo tendo dado essa iniciativa ao adversário acho que funcionou bem na primeira parte só que a nossa definição de último passo é que vão pronunciar. Se não precisar eu paro por quatro vezes essa possibilidade de sair quando o adversário estava desequilibrado mas o passo não sei. E depois, numa altura em que nós estamos a preparar outras alterações na equipa nós por sofrer um golo um lance que já há algum tempo nós temos vínhamos avisando dessa situação temos algumas dificuldades naquela situação do segundo pós e agora nós por sofrer um golo mas acho que a partir daí também reconheço que o Conferência passou a darmos a iniciativa de jogo que tenta ser um contra-ataque mas nós vamos ver situações de novo mas isto é sempre a situação que podíamos, pedimos acabamos de não conseguir marcar nós tivemos algumas situações que pedimos como uma boa par, outra oposta situações em que podemos ter marcado e ter conseguido um outro resultado que não este é um resultado que a nós nos penaliza e que não nos interessava, isto também ganha que amar aqui e forneço a parte das vezes porque tinha um jogo que era importante também para eles como era importante para nós penso que fizemos uma das primeiras partes mais bonitas e grande qualidade que eu vi aqui desde que cheguei a presença acho que foi a forma como fizemos a primeira parte que nós esperávamos as situações que poderíamos resolver um jogo na primeira parte em que não resolvemos não materializamos em todo aquilo que produzimos ao longo dos primeiros 45 minutos com grande qualidade com uma equipa em posse de bola e a todo o campo acho que foi bonito de se ver e até ao golo realmente foi isso depois tivemos algumas dificuldades alguns jogadores que naturalmente que naturalmente que têm essas qualidades para essa qualidade de jogo tiveram que sair do campo por construções forçadas e a ansiedade a ansiedade que é normal que é normal face a esta luta na tabela classificativa a ansiedade do grupo fez com que a equipa recuasse um pouco mais